Fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2 aqui, quem fala é o Moré, galera estamos aqui de volta com o serviço Lembrando pessoal, se você quiser participar desse... Se você quiser participar desse serviço é muito simples mano, só colar lá no meu Instagram, beleza? E no nosso comando no PC na Steam, que eu sempre aviso pra vocês no meu Instagram Ativa as notificações no Instagram, que sempre quando eu for gravar com o TJ eu sempre aviso galera, vou gravar E aí vocês entram, entendeu? Que aí vocês vão receber a notificação no Instagram e vão entrar aqui e vão poder jogar com a gente, beleza? E aqui ó, tá comigo aqui o Ted, tá comigo o JV, tá comigo o Darks, o TJ e o David, manda um salve aí galera Salve galera! Então mano, a gente vai fazer aqui o serviçozinho muito doido, beleza? Espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like que é muito importante Tá assistindo o vídeo, deixa o like que ajuda a fortalecer, beleza? E não se esquece, me segue lá no Instagram, maluco doido, o link do meu Instagram tá aqui embaixo na descrição Terminou esse vídeo? Deixou o like? Vai no meu Instagram e me segue, beleza? Tamo junto galera e se bora pro vídeo Fiquei sabendo que o vencedor dessa corrida vai ganhar a máquina mortífera, confere o TJ, Johnson É, vamos ver né? Vamos ver Ó, só avisando aqui uma coisinha pra os senhores, começou já tirar logo a bike, entendeu? Sem matar também, tá? Sem matar também, sem matar também, senhoras e senhores, que tem gente aqui, entendeu? Aqui mesmo, nessa causinha aqui que a gente tá aqui, é danado de sair matando os outros, né TJ? Tipo você né, que matou o Lacks Ah, mas o Lacks Mas o Lacks é uma aberração da natureza, entendeu? Então a gente até se entende Entendi, entendi Então beleza, já vou descer da bike Beleza, eu também já vou descendo Não tô entendendo, não tô entendendo esse FPS, não consigo entender de jeito nenhum Tá uma loucura Tá uma loucura isso aqui Tu sabe qual é o nome desse parco aqui? Não Parco dos porquinhos Ó o David do Gueta aí Ah, é pra descer da bike, né? Não, pra descer da bike, esqueci Ô meu Deus do céu, a porta tá abrindo aqui e eu me empurrando Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do anta Que esse é fazendeiro? Parco dos fazendeiros? É parco dos porquinhos, né? É parco dos porquinhos aqui, mano, o nome desse parco Dirty, dirty não sei o que Dirty parco dos porquinhos Ah, mas eu sou burro É pig, é pig, é dirty pig, não sei o que Ah, mano, perdi já esse parco Ó a burrada que eu fiz aqui, mano Relaxa, pô Eu já vi esse parco, viado, no PS4 Será que tá fazendo conversão? Desse jeitinho aqui, Tedionso Eu já vi em outro canal Será que tão fazendo conversão? Desse jeitinho aqui, talvez era no PC, né? Mas o cara que gravava era do PS4 Pode crer, faz sentido Eu fiquei pra trás Aí não Caralho, vou dar um murro nas costas do TJ pra ele deixar de ser vagabundo Pera aí Vagabundo? Vai, 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 vai Caraca, isso aqui é pra... Isso aqui é canelão Ai, deu pulo errado Vou até tirar também Vou logo começar a tirar também aqui É, uai Tem lama aqui Ixi É o F1 aqui, né? E mano, eu não sei Eu só tiro no controle É o F1, 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 F1 Galera que não sabe tirar também é F1 Eita! Tomou chocão Eita, eu caí! Não, 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 não Ai, vacilou Ai, vacilou Eita, vacilou Fiquei em primeiro Ai, não, não, não Eita, peguei Caraca, doidão Mano do céu Que cagada a minha parte Tá porra Ai, 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 ai Deixa eu pegar a arma aqui pra gente dar nas costas de alguém Eita, porra Nossa! Olha o TJ aqui mesmo Onde eu fui? Olha o Daki que tomou no choque Eita, que mentira, TJ Caraca, miado O choque me jogou em primeiro, miado Que mentira, mano Vai, vai, vai Aqui, ó Caraca, JV Ai, passei Eita Ah, não, quase que eu caio Ai, eu caio Que sorte, sorte é minha Miserável Eita, porra, tô tomando choque Eita, valeu Eita, mano Nossa, tem que voltar lá da puta que pariu Ainda bem Se cair, volta da puta que pariu, viado Ai, consegui, consegui, consegui sobreviver Deixa eu ver se eu consigo Vai, 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 vai Ai, tô isolado Caraca, muito Gente, esse cara aqui que faz esparcour O cara é muito bom, velho Meu Deus, são uns esparcours que dá prazer em jogado É o que eu tô tendo agora Eu tô tendo prazer no esparcour aqui, mano É muito bom Não tá tendo prazer, né? Prazer Tu tá jogando ou tu tá assistindo o X-Vídeo pra ter prazer? Hum Eita Ai, prazer Ai, depende, né? Ai, meu Deus do céu Tem que acabar em f... Ah, não, 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 vai, 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 não, 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 não Ai, velho Vai, Ted, vai, Ted Vai, Ted Ah, moleque ganhou, velho Não, não, tem uma que tá vindo aqui, ó Ai, ai, vai dar ruim Ah, desgrama Ai, vai, vai, vai Ah, não, não, sacanagem, sacanagem Mata, não, mata, não, é molecagem, é molecagem, é molecagem É um lugar demais Eu ganhei um batata Ae, ganhei em first Meu amigo, meu Deus do céu Tata é foda? Tata é foda Mano, se cair aqui já era Se cair aqui já era Tu voltou lá pro começo Maluco Porque eu caí ali, doido Aí não tem como subir mais Eu tô ligado nesse T-N-I-R-O-O-B-L-A-T-O-W-A T-N-I-R-O-O-B-L-A-T-S? Mano, quem que tá em segunda aqui? Deixa eu ver aqui. Ai, ai. Quarto, eu não aguento essas coisas. Vamos ver aqui o Ted Johnson aqui. Vamos ver o Ted Johnson aqui, ó. Cadê? Tem caibinha. Caibinha nesse negócio aí. Acho que tá de sacanagem. Agora vem a de sacanagem. O que foi? Tá de sacanagem. Eu voltei lá que o Jackpot tinha no chão, carai. Oxi, tu não sabia. Eu voltei... Eu não. Eu voltei lá na puta que pariu. Porque eu restaurei, eu caí no chão, né? Eu falei, ah, velho, tem que subir. Esse cara tá mentira. Ah, iniciei não, viada. E valeu, rapaz. Vai dar, vai dar, TJ. Vai dar, eu acredito. Eu acredito, TJ. Eu acredito. Vai, 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 vai. Iniciei, iniciei, iniciei. É brabo, hein, velho. Eita, quanto tempo, TJ? Não tô mais ruim no Czinho? Não, eu tomei no último parkour. Ah, tá. Ai, na porta da parada, viado. Vamos fazer um repeteco aí, viado. Repeteco. Me lembre, galera, pra colocar, por favor, me lembre pra colocar bastante chuva, bastante trovão e a bagaça ao todo. Porque eu sou besta, eu sempre me esqueço. Sério? Porque, galera, eu destruí o meu computador antes, né? Repeteco? Repeteco, repeteco all the way. Vamos lá, vamos lá, repeteco. Repetico. Snideway, nosso motherfucker. Snideway, Snideway all the way, baby. Que liudo, melequinha. Vamos curtir o serviço aí, que ajuda, entendeu? A divulgação do serviço da pessoa, do ser um aninho que ele fez, entendeu? Deixa o like aí, é nóis, tamo junto aí, rapaz. Ah, não vai não, hein? Eita, como é que tá tudo escurão, meu brother. Tá no escuro. Lembrando. Pra mim aqui tá tipo tarde. Pra mim tá tardinhazinho aqui. Pra mim tá escuro. Ih, eu caí, galera. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caraca, eu caí, eu vou ter que fazer sozinho isso aqui. Fazer só pra completar. Eu vou fazer sozinho aqui, galera. Meu Deus, galera do meu vídeo aí. Aí você avisa que hora que você acabou pra ver se vai terminar em primeiro lugar. É, vamos lá, vamos lá. Mas assim, não vai ser a mesma coisa, porque quando tá com gente tem as tretas, né? Tem os barramentos, essa parada toda. Entendeu? Mas enfim, vamos lá, vamos lá, galera. Vamos fazer aqui o nosso recorde aqui, beleza? Fazer o recorde mundial. Eita, meu Deus. Por isso que eu tava achando estranho que o meu... Ah, TJ aí não, velho. Tá roubando, TJ? Que doido. Porra. Fiz nada, velho. Pulaça ou seu corpo tá na frente? Vambora, vambora, vambora. Eu já tô chegando sabe onde? Já tô chegando naquela parte lá onde tu caiu, TJ. Sabe onde eu tô? Caralho! Caú, caú, caú. Pra me enganar, me dá bala, né? Ai, vai, 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 vai. Ah, meu Deus, meu personagem é muito lento, velho. Meu Deus do céu, olha isso. Seu personagem é lento? Vai tomar banho, velho. Parece uma... Caraca, com relâmpago é muito louco, velho. É demais. É melhor, velho. Pô, eu queria... Ah, tô chegando no choque. Agora eu cheguei no choque aqui. É porque ele começou antes, eu acho, velho. É, ele começou antes. Será, gente? Sim, sim. É, pô, porque a gente tá passando na sequinha lá no chiqueiro ainda. Verdade, velho. A gente tá muito bom hoje ainda. Ai, vai, 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 vai. Ah, mano, é mó deprê fazer cenário. Pô, o cara tá caindo aqui no stone ice aqui. Parece que fica mais escorregadinho. Cara, você não tava sozinho? Então, meu cara. Como assim? Fica escorregando. Ah, o seu carinho. Será que eu comecei primeiro, galera? Comecei absolutamente claro, né? Ah, mano, maldade isso aí, velho. Maldade. Agora o choque que vai mostrar, galera. Eita, porra! Tomei um choquezão colado. O choque fica mais burabo. Caralho, cara. Ah, o TJ me deu um chocão aqui, velho. TJ? Por quê? Porque você bateu em mim e eu caí. Não, bati em ninguém, não, viado. Pra mim, eu tô aqui all the way. Caí, deu? Ai, meu Deus do céu. Olha, eu já caí. Eu tô chegando já na parte final, já, aqui. Eu tô no choque, hein? Ah, mano, do céu. Pô, eu fiquei bolado com isso aqui, mano. Do nada eu caí e fiquei sozinho. É o jeito de finalizar, é desse tos all the way. Vai, 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 vai. Deixa eu levantar aqui, filhado. Oi? Eu tô por cima de mim. Não, viado. Nossa, mano, esse JB me matou. Ele vem de fleuragem pra ver aquilo que acontece. Ah, é o JR. Só na fleuragem. Ah, ele tá mandando bala, o JB? Ah, eu peguei caralho. Não. Ele tá mandando bala. Ele mandou bala no TED aí, velho. Maldade. Quem é o JB? Eu morri, velho. O JB é um cara aí que tá no calo aí. Ele tá no calo aí, o JB? Ah, eu finalizei. Ih, agora eu perdi, foi o meu tempo. 2,59. Meu Deus do céu, velho. É, pelo menos foi bom, foi divertido. Nossa, o galão, o galão. Tamo junto, galera. Eita, olha o personagem bugado. O personagem é muito pra morrer, velho. Que viagem. Eita, olha o personagem bugado. 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 Eita, olha o personagem bugado.